Palmas, vamos louvar o seu par, com pandeiros de palmas Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve Com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão, assim se louva a Deus Assim, assim, 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 assim que louva a Deus Aleluia, 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 louva e a Deus Louva e a Deus Aleluia, louva e a Deus Louva e a Deus Aleluia, 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 louva e a Deus Só o Teu amor Só o Teu amor Para a minha dor Preenche o meu juízo Só o Teu poder Só o Teu poder Pedras, cadeias Que perdem o meu ser Quero ser livre Para adorar Quero ser livre Para te amar E caminhar Como um vencedor